Olá, pessoal! Minha dica de hoje para vocês vai ser pintar esse rostinho lindo aqui. Vê só que maravilha! Então, se você quer aprender a pintar esse rostinho cheio de charme, vem comigo aqui para o passo a passo. Olha aqui, estou pintando um caminho de mesa, o tecido é o que eu faço. Então, convido você a me acompanhar aqui nesse passo a passo lindo, para você aprender a fazer essa bonequinha de uma forma super fácil, simples de fazer e de uma forma, assim, maravilhosa você desenvolver a pintura em tecido. Vou usar o amarelo pele, vou usar o areia, deixando aqui os tons para vocês. Enquanto separar aqui essas cores, você já vai compartilhando aí esse vídeo para uma colega sua, para outra pessoa, aprender a pintura em tecido de uma forma bem fácil, bem prática, muito rapidinho para a gente fazer. Realizando aqui o sonho de muitas alunas de pintar esse rostinho perfeitinho desse jeito. Vou usar o pincel Condor número 10. Começo aqui com o amarelo pele, diretamente no tecido, sem misturo, sem passar clareador, absolutamente nada, somente o próprio amarelo pele. Então, vou preencher a primeira parte aqui do rosto, por volta dos olhos. Se você ainda não me acompanha aqui no canal, aproveite agora, se inscreve aí, para que você possa ter vídeos bons, dicas boas todos os dias aqui na pintura em tecido. Lembrando que esse risco aqui não é meu, esse risco aqui é do professor Rogério. Estou fazendo apenas a pintura aqui para deixar mais uma dica para vocês. Então, olha, eu venho completando aqui toda a parte do rostinho. Trago já uma boa quantidade de tinta. E a gente vai deixar essa mocinha aqui cheia de charme. Trabalhando aqui uma passadeira ou caminho de mesa, como em alguns lugares que são conhecidos, completando um kit de cozinha. O importante é você acompanhar todo o passo a passo para pegar todas as dicas bacanas aqui do nosso videoaula. Feita essa parte aqui com o amarelo pele. Usar aqui um apoiozinho para evitar que maste. Agora eu venho com o tom de areia, por entre os olhos. Sempre esfumando bastante. A partezinha aqui embaixo da boca dela. Movimenta sempre o pincel bastante. Esses dias um aluno disse a mim, eu já entendi, professora, como é que você faz? Você só rebola o pincel. Eu digo, pois é isso mesmo. Só rebolando o pincel aqui, ó. Sem levantar o pincel e vai trazendo ele para todos os lados do rostinho dela, onde você precisa fazer a pintura do rosto. Limpa aqui um pouquinho o pincel, tirando o excesso. Esse aqui é o rosa antigo. Eu venho com ele na pontinha do pincel, só um pinguinho, olha. De um ladinho e do outro. E venho ensumando aqui, fazendo as maçãzinhas do rosto dela. Um toquezinho, você traz pouquinho, vai dando uma limpadinha para tirar o excesso, para alcançar o tom que você deseja nesse rostinho. Como ela tem uma pelezinha um pouco morena, eu optei em usar o rosa antigo. Se fosse mais clarinha, eu usaria um tomzinho de rosa mais claro. Essas maçãzinhas também do rosto, observe bem para mesclar bastante o pincel, para não ficar apenas um círculo no rosto dela. Ele vem um degradê naturalmente aqui, ó. Feito essa parte aqui, vou usar o marrom. E vou substituir agora o meu pincel pelo pincelzinho número 4, mais fininho. Trago ele bem sequinho, bem limpinho, enxutinho, tirando aqui o excessozinho, às vezes fica as pontinhas, olha. Bem pouquinho no cantinho do pincel, vou agora por volta do rosto. Em cima do risco. Informando vocês que sempre me acompanham, que eu envio meus trabalhos para todos os lugares pelo correio. Caso alguém tenha também interesse nas encomendas, aqui está o WhatsApp, que você pode entrar em contato para fazer encomendas de peças de pintura em tecido, especialmente peças para cozinha, jogos de cozinha, pano de prato, caminho de mesa. Então, estamos sempre à disposição. Visitando aqui o nosso perfil, você vai conferir muitas pinturas bacanas. Olha, eu venho com o marrom apenas em cima do risco e vou esfumando para ele pegar o tonzinho mais natural. Pouquinha tinta, sempre bem pouquinho. Sempre dando uma alentadinha no pincel. O tecido oxford é um tecido seco, rapidamente ele absorve a tinta. Então, é importante a gente estar sempre dando uma limpadinha no pincel para ir hidratando. Por volta aqui das flores que estão na cabeça dela. Agora eu venho em volta dos olhos. Passei em volta. Passei sempre o processo de esfumar para não ficar marcado uma pintura chapada. Você tem que deixar sempre a sua pintura com naturalidade. Observando bem. Para não ficar um lado diferente do outro, aqui eu preciso dar mais uma intensidadezinha. Vou voltar aqui com o areia e por baixo do olho eu vou dar uma iluminada. Se não tiver o areia, você pode usar o palha também. Faz o mesmo efeito aqui nesse momento aqui no lugar do areia, você pode usar o palha. Volto com o marrom. Agora, por volta da boquinha. Faço todo o contorno da boca. Aqui a gente escurece um pouquinho, que é a subidinha aqui para o nariz. Vou voltar com o amarelo pele. Observe bem, gente, que eu trago bem pouquinha tinta, olha. Apenas para a gente ir encontrando o tonzinho aqui por baixo, ó. Iluminando um pouquinho só. Então, é somente questão aqui de você ir observando os tons que você quer e aí o trabalho vai fluindo, olha, tranquilamente. Uma forma tranquila de você aprender a pintar o rostinho da bonequinha. Feita essa parte aqui, vamos começar a pintar agora os olhos. Já vale a pena você dar uma compartilhada aí nesse vídeo, né? Não deixe de comentar, gente. É um apoio, assim, grandioso quando você participa e interage aqui no nosso trabalho. Vou usar branco. Vou tirar essas tintas aqui de perto. Branco, marrom. Rústico. E preto, para fazer esse olho lindo dela. Vou mostrar para vocês aqui, olha, que olho vivo. Olha só. Então, vamos trabalhar esse olhinho aqui agora dessa forma, passo a passo, para você aprender tranquilamente. Com o pincelzinho número 2, eu venho com o branco. Partezinha aqui do canto do olho. E trago um pouco para dentro. No outro olhinho aqui, olha, os cantinhos do olho. Agora, eu vou trabalhar com o marrom. Olha só. Observe que eu não limpei o pincel, já venho diretamente no marrom. Ela está olhando aqui um pouquinho de lado, então, esse marrom vai puxar todo para cá. O outro vem no centro. Eu sempre tenho dito para os meus alunos, para começar a pintura, comece das peças, das pinturas mais simples, mais básicas, para que você não desista pelo meio do caminho. Tem pessoas que começam o curso de pintura em tecido, querem começar do nível avançado. No primeiro desafio, elas desistem do aprendizado. Então, deixando aqui o WhatsApp, sempre uma amostra para vocês acompanharem, para vocês que querem fazer encomendas. Então, comecem do nível simples. Aqui eu venho com o rústico, olha. O rústico. Dou uma puxadinha para dentro. Então, essa bonequinha eu estou trazendo da forma mais simples, para você não desistir de aprender, para você ir até o fim. Agora, o preto. Vou ver aqui, olha. Dá metade do olho. Aqui dentro, bem no centro. Agora, eu vou trocar de pincel. Usar o 00. Esse pincelzinho aqui, gente, olha, não tem nem marca. Achei uma lojinha de variedades. Mas ele é excelente para fazer esses trabalhos mais delicadinhos. Com o preto, eu venho aqui em volta do olho. É por fora do branco, olha. E você vem trazendo. Mãozinha bem firme, tranquila. Na parte de cima, eu vou intensificar um pouco aqui, para dar bem efeito ao olho dela. Vou descer aqui um pouquinho pelo rústico, olha. Puxar os cílios. Então, os cílios, olha, eu venho puxando, olha, bem juntinho. Um maiorzinho, outro mais curtinho. Deixando esse cílio bem moderno, bem natural. O importante é que a sua tinta esteja bem molinha mesmo, bem fininha, para que saia aqui perfeitinho. Observe bem, para que não fique falhando a tinta. O outro olho. Na parte de cima, uma intensificadazinha aqui no olho dela. Passei aqui um pouquinho, onde não devia, né? Aqui eu vou descer. Aqui por baixo, né, a gente tem as pétalazinhas, os cíliozinhos pequenininhos que vão acompanhar aqui, ó, mais curtinhos. Aqui vamos puxar os cílios também. Dá uma lavadinha no pincel para tirar o excesso, que facilita mais. Lembrando sempre que esse risco aqui é do professor Rogério. Por baixo, mais curtinho, só para dar efeito no olhar. Vou intensificar aqui um pouquinho. Vou fazer aqui a sobrancelha lá em cima. Então, esse aqui faz parte de um jogo de cozinha. Para quem tem interesse nas minhas peças, você pode entrar em contato por esse WhatsApp que está na sua tela. E também as nossas apostilhas de risco. Este aqui não tem o risco, não tem a apostila, né? Porque não é meu. Vamos deixar ele secar um pouquinho para a gente trazer a luz nos olhos. Enquanto isso, vamos trabalhar o nariz. Venha com o marrom. Observe bem aqui, olha, o cantinho da boca. Olha, eu vou subir, olha, uma marcaçãozinha de uma pontinha e da outra da boquinha dela. Aqui é a nossa base para o nariz. Vou fazer uma curvinha subindo para um lado. Uma curvinha para o outro, olha. Com suavidade. E vou dar uma subidinha, uma voltinha aqui tranquila também para cima. O narizinho também vai ficar aí enxugando um pouco. Vamos para a boquinha. Observe aqui o espaçozinho onde trabalha os dentes. Venho com o branco. Aqui pode ser o pincelzinho número zero, número dois. Fica bem prático também de fazer. Passou o branquinho aqui dentro. Trocado de pincel. Trocado de pincel. Vou usar o vermelho. Esse aqui é o vermelho fogo. Trabalhar aqui, olha, dentro da boca. Então, vem aqui bem cuidadosamente para não passar do lugar, para não fugir do risco. Agora, eu vou usar o tom de vinho. Por isso, é importante você acompanhar todo o processo aqui, gente. Para você não perder de forma nenhuma o sentido da pintura. Com o vinho, olha. Vem agora contornado. Pincelzinho zero, zero. Bem coladinho mesmo. Por baixo. Dou uma puxadinha do ladinho do outro, bem pouquinho. Só para fazer aqui o efeitozinho da boca dela. Venho com o branco. Um fiozinho, gente. É bem bom. Faço aqui, olha, três pontinhos. E aí, eu puxo um pouco, olha, esfumando ele para dar mais suavidade na boca. Pouquíssimo. Não vai encher o pincel de tinta branca, tá? É só um pinguinho mesmo, um fiozinho mesmo, para dar mais naturalidade aqui. Vê só que boquinha, que sorrisozinho lindo que ela está saindo aqui. Vou voltar aqui no nariz com a areia. Tirar o efeito aqui do vermelho. Olha. Do ladinho aqui, olha. Vou iluminar um pouquinho aqui esse narizinho dela. Bem pouquinho, bem pouquinho. Agora, eu vou voltar com o branco. Aqui no marrom do olho, agora. Vou vir com um fiozinho, olha. Trazendo uma luzinha de um lado, do outro. Dentro do olhinho aqui no pretinho, um pinguinho branco. E uns puxadinhos aqui, trazendo luzinha aqui, olha. E aqui fica essa olhinha bacana para vocês. Olha que olho lindo, que rostinho lindo, perfeito para vocês aprenderem aí. Não deixa de curtir, compartilhar bastante. Comenta aí o que você achou. E me segue sempre para boas dicas da pintura em tecido. Até o próximo vídeo.